Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, do canal aqui Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, mais um vídeo aí. O vídeo de hoje eu vou estar falando será que a pessoa que tem artrite reumatoide ou alguma doença autoimune, ela pode doar sangue? Sabe por que eu vou fazer esse vídeo? Porque muitas pessoas estão mandando pra mim, pra me estar fazendo. Então se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, quer ver algum vídeo aqui no canal, manda pro e-mail do Artrite ou vai lá na nossa página no Facebook, ou vai no nosso grupo, ou vai lá no Instagram e manda mensagem ó Renata, quero ver esse vídeo tal, tal. Ou põe aqui nos comentários, que daí eu marco lá e faço o vídeo falando olha, a inscrita ou o inscrito pediu esse vídeo e eu vou fazer, tá bom minhas amigas e meus amigos? E como vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Espero que sim. E que a semana seja de muita saúde, de muita força, de muita garra pra todos vocês. Tá bom? Hoje eu queria falar um pouquinho mais, né? Como eu sempre falo pra vocês, que eu gosto de estar aí falando, conversando com vocês. Eu queria mandar um beijo muito, muito, muito especial pra dona Fran, a inscrita aqui do canal. Dona Fran, um beijo pra senhora. Muito obrigada pelos carinhos nos comentários, tá? Ajuda muito os comentários, porque outras pessoas com o mesmo problema que a gente tem, pode ler os comentários e aí ajudar também, tá? Um beijo pra senhora, muito obrigada pelo carinho aqui no canal. E se você quer que eu mande um beijo pra vocês aqui no canal, deixe nos comentários, que daí eu faço a lixinha e mando, tá? A dona Fran tá sempre aí presente. Depois eu vou marcar, tem muitas outras, muitos outros aqui, que eu esqueço, tá, gente? Lembrei da dona Fran agora. Dona Fran, um grande beijo pra senhora. Fiquem com Deus, tá? Espero que a senhora esteja bem. Gente, eu também tô marcando, assim, os vídeos que as pessoas querem ver, tá? Como eu já havia dito. Então, você deixa aqui nos comentários, se você não quer mandar pelo e-mail, enfim. Fique à vontade aí, tá bom? Essa semana, começou a pipocar aqui na minha mão. Não sei se dá pra vocês verem, gente. Pera aí, deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo aqui assim, ó? Vou pôr, tá vendo? Tá até machucadinho aqui, ó. Começou a pipocar, gente. Coça, coça, coça muito, muito. Isso é uma das causas aí da artrite, né? Mas é uma coceira. Sabe aquela coceira que você insiste, insiste até machucar? É, faz parte, né? E tá demais. Eu passo a pomada, tem uma pomada que o meu reumatologista passou, pra que eu passe nelas, né? Mas a gente aí, quando a gente tá um pouquinho melhor, a gente quer fazer o serviço de casa, enfia a mão em barra da torneira, molha, né? Porque não tá assim, é pra evitar um pouco de tá molhando, né, gente? Enfim, como que vocês estão aí das dores? Espero que vocês estejam bem, tá, gente? Espero aí que vocês estejam aliviadas. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, em relação à alimentação, eu vi muitas pessoas também falando em relação à alimentação. Gente, tem muitos alimentos que ajudam, que são anti-inflamatórios, que ajudam. Se você incluir junto à sua alimentação, algum tempero, alguma coisa, com certeza vai ajudar em relação à sua artrite, né? Porque mal não vai fazer, né, gente? Sempre vai ajudar aí. Não é algo comprovado, né, como já havia de ter alguns vídeos, mas pode ter certeza que mal não vai fazer. Então, sempre tem alguns alimentos aí que se você agregar junto ao seu cardápio, ou você tá comendo, tem frutas que ajudam também, tá? Eu sei que é muito falar, ah, mas tá tão caras as coisas, mal tá dando pra comprar, e vou ficar comprando coisas pra... Enfim, gente, não é assim também, né? Tô falando pra vocês ficarem comprando um monte de coisa. Enfim, tô falando o que vocês puderem estar agregando, de acordo com o seu orçamento, de acordo com a sua possibilidade financeira, tá? Em relação... Eu tava falando sobre comentários, né? Falando da dona Fran, que é uma pessoa maravilhosa, mas sempre tem umas pessoinhas aí, gente, que eu tenho certeza que não faz parte do canal, tá? Mas entra pra poder tentar aí desanimar. Não vai desanimar, gente, tá? São uns gatos pingados que tem aí, que não é só no meu canal. Em vários canais, em várias redes sociais, sempre tem uma pessoa de mal com a vida, que ela adora querer fazer comentários desagradáveis, tá? É... Eu não sei se foi no Instagram, ou foi na página. Na página eu acredito que não. Eu não sei, gente. Eu não sei qual rede social que é da artrite aqui. No canal eu acredito que não foi. Não me lembro que seja do canal. Mas foi lá, em uma das minhas redes sociais do artrite, e ficou falando assim, você fica fazendo postagem pra desanimar a gente? Ai, vou postando essas coisas horríveis. Gente, eu não tô postando nada de horrível. Tô postando a realidade. Eu não tô falando o que vai acontecer com a pessoa que tem artrite, tá? O que eu tô fazendo é tentando ajudar, tentando tirar dúvidas do mesmo jeito que eu tinha, do mesmo jeito que eu tenho, e que eu sei que vai ajudar muitas pessoas, tá? Eu não tô aqui pra causar medo, pra causar pânico, pra causar pavor. Ai, porque eu vou morrer, porque eu vi no canal do artrite, que quem tem artrite, ou quem tem lúpus, ou quem tem isso, vai ficar com isso. Não é isso, gente. Como eu já havia dito, aqui é informativo pra tirar dúvida, e você vai agregar ao quê? Ao seu reumatologista. Olha, doutor, eu queria saber se o meu caso é igual esse que eu vi lá no canal no YouTube. É assim, gente. Eu não tô aqui pra desanimar ninguém. Se você tá num dia ruim, se você tá meio desanimado, não fica entrando nas redes sociais, das pessoas, nos canais, pra ficar falando bobagem, gente. Tá bom? Me desculpe se eu tô falando alguma coisa que vai chatear, mas é verdade. A pessoa vem e fala, olha, ai, nossa, não tem nada a ver esse negócio que você falou. Nossa, você falou um monte de coisas horrorosas. Então, não clica no vídeo, não clica no post, não vai no meu Instagram, não vai. Gente, não vai. Porque, com certeza, você não deve estar passando o que a gente passa, de dor, de tudo que a gente passa. Às vezes, a pessoa nem tem que tá ali clicando, tá ali falando bobagem. Esse canal aqui é pra ajudar, não é pra desanimar, não é pra deprimir e não é pra chatear ninguém. Tá bom, gente? Eu tô falando numa boa, não é pra ninguém ficar chateado, não. Tá? Que eu tenho certeza que não são os meus inscritos, os meus amigos, as minhas amigas, que sentem e faz parte de tudo que eu tenho, do mesmo jeito que vocês têm, que é artrite, ou você deve ter lúpus, ou você deve ter fibromialgia, reumatismo, enfim. A gente tá no mesmo barco e eu tenho certeza que você... Gente, eu já falei muito. Então, fique aí com o vídeo. A pessoa que tem artrite reumatoide, ela pode doar sangue? Bem-vindo ao canal Artrite Rumatoide Muito Além da Juntas. Fiquem com Deus e assistam o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! O sangue contém componentes que são essenciais para a vida e é insubstituível, ou seja, ele não pode ser fabricado artificialmente. Assim, quando alguém nem seguir é através da doação. Doar sangue é uma maneira simples e segura de fazer uma grande diferença na vida de alguém que sofreu um acidente, passou por uma grande cirurgia, teve câncer ou mesmo complicações da gestação. Apesar de todas essas importâncias, os bancos de sangue no país vivem em constante crise. Além de eu citar aqui algumas doenças autoimunes que não se pode doar sangue, existem outros aí também que não podem. O sangue seguro é o sangue que não contém bactérias, parasitas, drogas ou outros fatores causadores de dano que possa levar ao receptor do sangue. Alguns são impedidos de doar pessoas com alcoolismo crônico, pessoas com câncer, diabetes tipo 1, tipo 2, insulino dependente ou com problemas vasculares, doenças cardíacas graves e após cirurgias cardíacas de grande porte, hepatite após os 11 anos de idade, evidência clínica ou laboratoriais das seguintes doenças infecciosas transmitíveis pelo sangue, que é a hepatite B e C, AIDS, ViroHIV, doenças associadas ao vírus HTLV-E2, doenças de chaga e sífilis, uso de drogas ilícitas, injetáveis, malárias e pessoas que fizeram transplantes de órgão. Também tem as pessoas que são impedidas temporariamente de doar. Pessoas que estejam com resfriados e gripes e com febre aguardar 15 dias após a melhora dos sintomas. Alergias, o candidato a doação deve ser assintomático e deve doar 3 dias após o fim do tratamento com medicação. Pessoas com diarreia aguardar 7 dias após a melhorar os sintomas. Gestantes ou que estejam amamentando se o parto ocorreu a menos de 12 meses. 90 dias após o parto normal e 180 dias após o parto cesariano que tenha ingestado bebida alcoólica nas 12 horas que antecede a doação. Tatuagens nos últimos 6 ou 12 meses. Pessoas com pirce em cavidade oral ou genital impede a doação por 12 meses após sua retirada. Pessoas que se enquadram em situações onde há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmitíveis aguardar 12 meses quem esteve no estado onde há maior prevalência de malária como Acre Amapá Amazônia Rondônia Rorame Maranhão Mato Grosso Pará e Tocantins aguardar 12 meses para poder fazer a doação. Já sabemos que os portadores de infecções como hepatite HIV e doenças sexualmente transmitíveis não pode doar sangue. Mas você já pensou se o paciente com doenças reumáticas pode doar? Se a sua doença ou seu tratamento impede a doação de sangue? Primeiro precisamos separar as doenças reumáticas em grupos. Aquelas doenças que não alteram o sistema imune como tendinite bursite artrose e osteoporose de maneira geral não contraindicam a doação. Porém paciente com doenças autoimunes como artrite hematóide lúpus e síndrome de Jogren não pode doar sangue. Existem alguns motivos para isso. Dentre eles a coincidência de anemia e o uso de medicamentos como o metrotexato e a hidroclorina ou imunossupressores. Agora eu vou falar das doenças que estão aptas e não aptas a doar sangue. E se você quiser saber se você está nessa lista que você quer ter consciência de fazer doação de sangue então vamos lá. Pessoas que tem artrite psoriásia e artrite hematóide elas não podem doar sangue. Quem tem artropatias infecciosas apta apenas para doar sangue após um ano de cura. Quem tem artropatia inflamatória está apto no caso de artrose ou após o controle dos sintomas. E quem tem artrose está apto sim a doar. Quem tem contusão muscular pode doar sim após alta médica. Derrame articular pode sim após a cura que será avaliada a causa. Doença de Bertrand que estão inativos para doar e pessoas com doenças de virgen também estão inativos para fazer a doação de sangue. Pessoas com hertose articular está apto só após a alta médica e quem não está apto é quem tem esclerodermia e espondilite ancolizante não pode fazer doação de sangue. Febre reumática só pode ser quem não teve sequelas depois de dois anos após a cura. Quem tem fratura sem cirurgia que utilizou gesso pode após 15 dias. Quem tem gota está apto sim se for assitomático. Quem tiver lesão muscular traumática só após a alta médica e não pode quem tem lúpus eritamoso sistêmico. Má formação óssea congenta pode sim doar e quem não pode é quem tem miopatia e miocite. Só quem pode doar depois de dois meses após cura é quem tem osteomelite aguda. Quem não está apto é quem tem ela crônica a osteomelite crônica. Quem tem osteoporose no caso da osteoporose primária está apto. Se for a doença de base no caso de quem tem poliomeocite não pode e quem tem sarcoiodose também não pode. Quem tem tendinite está apto após a alta médica. for uma tendinite secundária será avaliada a doença de base. Gente, existem outras maneiras de ajudar que é a conscientização. Se você não pode doar sangue procure incentivar as pessoas ao seu redor a doar. é muito importante. Eu sei que a gente se torna um incapaz que não pode nem ajudar o próximo fazendo a doação de sangue mas pode ter certeza fazendo a sua conscientização de outras maneiras vai valer como se estivesse doando sangue. espero muito ter ajudado vocês um grande abraço um grande beijo se você não faz parte do artrite reumatoide muito além das juntas venha fazer parte nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo mande por e-mail se você tem alguma dúvida alguma história para nos contar quer que eu conte aqui toda sexta feira mande aqui pelo e-mail pelo nosso instagram fica à vontade aí para escolher nossa rede social para você fazer parte um grande abraço um grande beijo e até o próximo artrite reumatoide muito além da junta fiquem com deus tchau tchau